Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, meu povo, eu vou confessar, cara, eu sei que tem muita gente desanimada, a gente sente até que pelo movimento do canal nos últimos dias, nessa última semana, principalmente depois do empate contra o Cascavel, que a torcida do Atlético, ela tá machucada. A torcida do Atlético, ela não esperava que o time entrasse numa turbulência, sabe aquela turbulência de avião que chacoalha, 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 tu acha que vai cair, mas o Atlético, ele precisa pegar o avião e voltar a flutuar de maneira calma, de maneira tranquila, vinha sendo uma temporada muito calma, né? Então não tem por que a gente não desejar voltar a ter mais controle de tudo que vem acontecendo na temporada do Atlético, acho esse um ponto muito importante a se abordar, não tem por que ter uma temporada turbulenta. Mas falando do jogo que realmente importa, que é o confronto contra o esporte, que daqui a pouco a gente já vai abrir live, a gente já vai fazer toda a preparação pra trocar ideia aqui com vocês, fazer um pré-jogo bem legal, discutindo tática, discutindo técnica, então se inscreve aqui no canal, que daqui a pouco a gente vai entrar de cabeça nesse jogo. Mas eu vou contar pra vocês a minha ansiedade, e eu juro pra vocês, pode parecer bobeira, mas eu tô louco pra ver esse Atlético esporte, louco, louco, louco. Acho que a gente pode fazer ali um jogo símbolo pra temporada, um jogo de virada, um jogo de mudança, sabe? Porque como eu falei, é óbvio, a virada ela precisa acontecer, o Atlético ele tá num momento que derrota puxa e derrota, sabe? Então se o Atlético não jogar o máximo, se o Atlético não estiver no contexto que ele é mais exigido, dificilmente ele vai conseguir dar a volta por cima. Então eu acho que esse jogo contra o esporte, ele precisa ser visto como uma grande decisão pra esse elenco, uma grande decisão pra esse grupo que vem trabalhando de maneira muito firme, desde o comecinho ali do ano, então não tem porquê dar de mão beijada tudo que vem sendo feito. Um trabalho que é muito exaustivo ao longo da temporada, é uma temporada que tá tendo um calendário mais apertado, é uma temporada que tá vendo esse momento de afunilar as competições de maneira muito intensa, a convocação do Atlético que acaba desfalcando, sabe? Teran, Isabel, Santos. São muitos detalhezinhos ali, são muitas adversidades que o grupo vem conseguindo contornar, que o Antônio vem conseguindo contornar, mas a realidade é que no final das contas, no final da temporada, não é só a torcida. Óbvio que a torcida não pode condicionar a temporada ser boa ou ser ruim, simplesmente ao fato do Atlético ser campeão. Acho que quando você define uma temporada boa e uma temporada ruim, muitos pontos precisam ser levados em consideração, sabe? Ah, será que o Atlético, ele poderia mais? A gente só vai conseguir responder essas perguntas no final da temporada, quando a gente entender o que o Atlético conseguiu. Mas até agora, ganhar o Atlético, que na disputa das Copas já faz uma temporada acima da média, sabe? O Atlético nunca chegou numa semifinal e conseguiu chegar em outra. Ele tá um empate de conseguir ser feito. Nunca conseguiu chegar numa semifinal, em umas quartas de final, imagina em duas semifinais. Mostra que o clube, ele tem esse perfil copeiro, ele tem esse perfil de crescer nos momentos decisivos, e o momento contra o esporte, eu bato na tecla. Por N motivos, acaba sendo um momento decisivo. E vamos falar de bastidores aqui. O Atlético tem o jogo contra o esporte, como uma oportunidade de acalmar os bastidores, que hoje não são tão tranquilos, nem pra Paulo Autori, nem pra Antônio Oliveira, e nem pro grupo, sabe? Tem muito jogador ali, que já sabe que o contrato tá terminando, muito jogador ali, que já ouviu proposta boa e deseja sair. Isso é normal no futebol. Mas como se mantém esse grupo motivado? Vencendo. A vitória, ela consegue trazer qualquer jogador pra estar ali naquele momento. Todo mundo gosta de vencer, cara. Então mesmo que o jogador saia, mesmo que o jogador não permaneça, a vitória é muito importante pra manter o foco. Eu falo pra vocês, cara, o único motivo que eu considero possível a permanência do Nicão, que é uma permanência bem complicada, é a partir da conquista da Sul-Americana, da conquista da Copa do Brasil, sabe? Porque título, vitória, prende, gente. Título faz todo mundo querer estar por aqui, sabe? Você vê quantas vezes a Globo transmitiu o Atlético em anos de título? Porque todo mundo quer transmitir o time forte, todo mundo quer estar perto do time campeão. Então isso é um ponto muito importante. Voltar a ter vitórias pra voltar a trazer o grupo pra um foco, voltar a trazer o grupo pra estar ali na temporada, tá ligado? Como eu falei, reconquistar ali o controle do avião depois da turbulência. Então esse é o primeiro ponto muito importante. Agora vamos pra dentro de campo pra gente discutir um pouquinho sobre o momento de reformulação do Atlético. Eu acho que o Atlético, ele tá passando por um processo muito interessante, que é a saída de algumas peças, a chegada de outras peças, e a possibilidade de montar um time melhor do que vinha jogando nos melhores momentos da temporada. Pelo menos é o que eu considero. Quais mudanças a gente pode ver aí? A gente pode ter na nossa defesa a entrada de um Lucas Fasson. Um Lucas Fasson, por tudo que a gente já ouviu, por todos os números que a gente já viu dos jogadores, que são realmente números bem expressivos, desde a base do São Paulo, é um jogador que pode qualificar nossa sede de bola, é um jogador que pode colaborar pra esse retorno dessa segurança defensiva, sabe? Então a gente já tem um Thiago Eliano absoluto ali na defesa do Atlético, e ninguém aqui quer que o Thiago Eliano saia. A questão é o companheiro do Thiago Eliano. Talvez a gente qualifique essa posição com a chegada do Fasson, que foi uma oportunidade de mercado do perfil que o Atlético gosta. mais jogador jovem. Dentro dessa reformulação, a gente vai ver um elenco do Atlético se rejuvenescendo. Então beleza. Primeiro ponto Fasson. Segundo ponto, consolidação de um Eric. Um Eric que vem sofrendo muito com lesões. Será que o Eric vai ser o jogador que a torcida do Atlético espera desde o começo de 2020, onde pode ser um titular, sabe? Pode ser um jogador de confiança, pode assumir essa cabeça diária no lugar de um Richard que a gente já sabe que tá saindo? Um Eric e um Christian já tiveram bons momentos ali com o Eduardo Barros e eu espero que esses bons momentos retornem com um técnico melhor, com um técnico que tenha essa capacidade de construir e desenvolver jogadores jovens, sabe? Então a entrada do Eric pra mim é muito significativa no time titular também. Então a gente já fala de um time de Santos ou Bento, né? Marcinho, Fasson, Thiago Heleno e Ávila. Aí você tem Eric e Christian. Aí obviamente tem a possibilidade de um Jader jogar titular. Eu não tô falando só desse jogo do esporte. Eu tô falando a consolidação do elenco do Atlético pro restante da temporada. Mas cada joguinho desse tem uma relevância muito grande pra gente entender prioridade. O Furlan, na nossa live que a gente faz na sexta, ele deixou muito claro um ponto que eu achei muito interessante. Quais jogadores eles oferecem futuro pro Atlético? Eu acho que um Fasson oferece mais futuro que o Pedro Henrique. Um Eric oferece mais futuro que o Richard, sabe? Um Jader oferece futuro demais. O garoto acabou de subir e mostrou uma personalidade gigantesca pra mim hoje. Com o Terence e sem o Terence é titular na equipe. Capacidade criativa de poucos jogadores, sabe? Tem a chegada do Pedro Rocha, que é uma chegada muito importante. É uma chegada muito significativa, sabe? Porque é o cara que vai substituir o Vitinho. Isso não é segredo pra ninguém. Então você vai ter ali um novo desenho de um trio atrás do centroavante. Que é um desenho muito significativo. E também o Bissoli ali marcando seus gols. Então olha como o Atlético pode ter um time bem jovem. Um time com capacidade de render alguns milhõezinhos. Santos, Marcinho, Fasson, possível venda. Thiago Heleno, Abner, possível venda. Eric Christian, duas possíveis vendas. Terence, sabe? Nicão, Jader e Bissoli. Pô, é um time jovem. Um time que tem suas referências bem definidas. Então esse Atlético que tá se montando, esse Atlético que tá se formando, esse possível Atlético, ele precisa levar em consideração quem quer jogar, quem tá ali com fome. Eu acho que esse perfil de jovens jogadores é o perfil que me agrada muito. Então curiosidade pra ver como eles vão reagindo. Uma sequência maior pro Jader, uma sequência maior pro Bissoli, uma sequência maior pro próprio Eric, a entrada eminente de Fasson, de Pedro Rocha. São alguns pontos assim que eu tô com muita curiosidade. E pra terminar também, como foi essa semana de treino, né? O que que aconteceu? Qual foi a capacidade dos nossos profissionais de elevar o nível dessa semana de treino pra uma semana muito útil. Pra uma semana que é capaz de ajustar alguns problemas que a gente vem tendo. Pra uma semana que é capaz de elevar o nível, de conseguir novas jogadas, de buscar alternativas táticas, sabe? A gente vem reclamando o tanto que não tem treino. Óbvio, uma semana não é nada estratosférico. Mas é uma semana, é o que se pode ter hoje dentro do cenário do futebol brasileiro. Então eu não vou reclamar, sabe? Então o que eu tenho pra trazer aqui é muita calma nessa hora. O jogo contra o esporte acho que vai ser um jogo tenso pelo comportamento defensivo do esporte e tudo mais. Mas também acho que é um jogo que o Atlético tem totais, totais, totais condições de vencer. E realmente dá uma resposta muito boa depois dessas derrotas no campeonato brasileiro. Confesso, estou ansioso. Quero ver esse time. Quero ver esses jovens jogadores ganhando mais oportunidades. Quero ver essa semana de treino. Quero ver essa retomada do controle da temporada que é um ponto muito importante. É um ponto de cesão. Beleza? Tamo junto é nóis, meu povo. Muito obrigado pela audiência de sempre. E daqui a pouquinho a gente abre live aí pra tocar as horas e horas e horas de furacão. É nóis! E aí, da luz.